Agora mesmo chegamos na beira do seu terreiro para cantar e tocar licença peço primeiro Meu senhor dono da casa acordai se estás dormindo Venha ver a estrela d'alva que bonita está saindo Quem reconhece isso? Eu sei que tem muita gente que está escutando que está reconhecendo Isso aí são estrofes, são coplas típicas, quadras típicas do terno de reis Assim como a gente ouve falar tanto nas folias de reis, no reisado Nesses formatos de comemoração do dia de reis E de todos os dias que antecedem o 6 de janeiro, desde o Natal, pelo Brasil afora Aqui a gente tem as nossas e que se chamam ternos de reis Ternos de reis pela formação, as formações variam Muitas vezes essas formações podem ir a 8 pessoas, costuma ser o máximo Estou me baseando em alguém que pesquisou cuidadosa e amorosamente os ternos de reis O Rio Grande do Sul, que foi o cortes Mas o interessante do terno de reis é que ele nos remete à nossa condição açorita A nossa condição açoriana Mesmo onde, de uma certa maneira, existe uma hegemonia da cultura gaúcha Daquela cultura campeira da metade sul Da fronteira com o Uruguai, da fronteira com a Argentina O terno de reis tem uma força muito grande, como de resto, tudo o que é do arquipélago dos Açores E nos chegou na forma de traços culturais Porque nós somos muito açoritas A campanha oficial de povoamento da nossa região Com gente ilhoa, como se dizia, ilhéus dos Açores Não foi pouca coisa É por isso que a gente tem ainda vivos E deve preservá-los, deve conhecê-los, deve incentivá-los Os ternos de reis Sempre com um aspecto familiar São comuns as famílias que se dedicam ao terno de reis E essa coisa linda comunitária da visita Isso que eu cantei para vocês é o anúncio da visita São as estrofes de quem está chegando na casa de alguém É um ó de casa, artístico, bonito Aí compartilham licores, bebidas, comidas Desta forma que recorda o dia e o momento do Natal Que é posterior ao nascimento Natal eu digo no sentido de todo o período Que é o momento da chegada dos santos reis Até hoje, no Uruguai, na Argentina Na maior parte dos países de língua espanhola O dia dos presentes é o dia de reis E isso é lógico Comemorar reis Comemorar aquele gesto tão bonito Aquela busca daqueles reis guiados pela estrela É uma tradição que realmente vale a pena ser cuidada e ser mantida Sobretudo quando tem um formato tão puro e tão próximo A gente vai aqui ao litoral do Rio Grande do Sul A gente vai ao Osório A gente vai ao litoral sul também E vai encontrar, como em muitos outros lugares Vai encontrar ternos de reis inteirinhos Com aquela voz agudinha daquele tenor que se chama típle Que curioso, que coisa mais castelhana Típle pode ser a corda aguda de um violão Pois pra nós é o cantor do terno Com mestre, com contramestre, com ajudante Com todo o cerimonial de um terno de reis E a beleza comunitária que isso tem Terno de reis é a nossa dica do sul da terra de hoje Música Música Música